Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legacy of Kyneson River Então derrotamos o segundo irmão do Raziel, porcaria do mestre das aranhas Ganhamos o poder de escalar a parede e agora ele tem que voltar para o castelo, perto dos pilares A entidade falou que lá vai ter um lugar para a gente subir para ir para a próxima área Ahn... não me ouvi Será que é aqui? Aqui é o clã do Raziel Legal que você olha, a arma que eu larguei ainda está ali Vamos ver para onde ele vai me levar É, eu tenho que sair perto do castelo lá onde está os... Acho que é aqui mesmo Agora eu tenho que achar uma parede para a gente escalar Não sei se eu tenho que avançar ou voltar Cara, que câmera desgraçada, ela está forçando de um lado e eu estou apertando o outro para ela parar de encher o saco Não sei se eu tenho que ir lá para perto dos pilares de nosgote Ou se eu tenho que ir Ou se eu tenho que ir É sempre melhor você estar com uma arma Se o River é forte mas é desgraça você tomou um golpe e pronto, já era Só que ainda tem essa área de água que eu não fui Não sei se eu tenho que ir Não sei se eu tenho que ir Não sei se eu tenho que ir É, eu tenho que ir pelo plano espiritual Não estou Não, espera ai É só abrir a porta Eu tenho que ir correndo e olhando ao redor Não aparece nenhuma parede A gente ainda está um pouquinho longe dos pilares de Nosgote Essa música me lembra muito Parasite Eve Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Pô Aqui eu estou já chegando no clã do Hazel Só vou avançar mais porque Pegar o portal para voltar para não ter que voltar a pé Vai para merda seu poste Cai com um golpe não faz graça Ele era humano Tudo bem que eu estou perto do clã do Hazel Não Era para voltar lá onde estão os pilares Os pilares estão lá no 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 castelo principal do clã Vamos lá Beleza Então acho que é aqui A gente está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, é aqui Agora eu tenho que sair procurando as paredes Uma parede que eu possa subir O problema é que tem duas saídas Tem aqui Ah, mas ela tem que ir para o mundo espiritual Para de virar a câmera Só que aí que tal... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se ele estiver com o negócio cheio Agora eu não sei se é lá no negócio do... Na sala do trono Ok, só dá para saber se teleportando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O KAI Ele não era o vampiro mais poderoso Mas aí ele foi adquirindo o poder Com as coisas que ele foi encontrando Mesma coisa Mesma coisa com o razeal Ele vai pegando as almas dos irmãos dele E vai ficando mais forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai ficar virando não porcaria Ah era aqui mesmo o caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem sobe Queira A CIDADE NO BRASIL Só que a cidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daia Ou seja tem um bicho ali embaixo esperando para com isso cara, é muito irritante o que é esse bicho? lá no início também tinha um bicho lá no início também tinha um bicho caído que pô como é que ele pode estar morto se os vampiros não... por que que eles saem correndo do lado cara, eu não entendi isso olha que desgraçado se eu for acertar um deles eles pegam e vem correndo ai se eu for tentar sugar um negócio eles também vem correndo ok, eu to na dúvida se eu to numa área nova realmente se eu cair numa área já conhecida eu acho que numa área nova eu queria que tivesse uma arma normal não vai ficar sem chão se eu não morrer não mas eu to na área não que é eu to no meio de vez esses bichos aqui aquelas aranhas de braçado Ah, qual é? Deixa eu sugar o negócio Não, que era ridículo a casaranha que tinha hora que a gente dava ia dar o golpe fatal com a Soul Reaver e não matava É, estamos no caminho certo O túmulo ancestral dos Serafans, antes selado Agora devastado pelos motins de Nozgarth, com seus mistérios expostos Na época de Voreidor, séculos antes de quem ter sido feito Os Serafans, sacerdotes guerreiros, combateram uma guerra sem trégua contra as tribos de vampiros de Nozgarth Encorajados pela justiça, cometeram inomináveis e indiscriminados atos de violência Massacrando principiantes e anciãos, dizimando linhagens inteiras em décadas Agora os restos deles estão aqui, assassinos sacralizados E aí É aquela coisa, esse mundo é um mundo de bosta Então Ah, qual é? Não sei já sem educação Isso aqui é um mundo de bosta Então é aquela coisa É, os humanos são tão ruins quanto os vampiros Então tem humanos que são péssimos Enquanto que tem vampiros que não são tão ruins Que foi aí uma coisa que revoltou o Kain lá no original Porque Ele viu que os humanos são tão cruéis e maus quanto os próprios vampiros E agora Ali tem um Vou ter que ir para o plano ali O negócio virou um pouco para o lado Aproveitando que quando A gente pode Já tem bicho na nossa cara Acho legal esse poderzinho dele Se bem que E agora Tome cuidado Raziel Uma história esquecida está por vir Conheça-se Pois pode destruí-lo Pô, mas ele viu que tem uns bichos aqui né Nossa, que ferrado Porque eu Nesse plano aqui eu não perco a Nossa, que ferrado Nesse plano aqui eu não perco a A outra ganhou um pouquinho de coragem Vem cá, vem me dar a sua coragem Vem cá, vem me dar a sua coragem E agora me dar a sua alma Alô, que desapareceu Olha o que ele desapareceu Não, pode ficar dormindo aí de novo Não entendi por que ele não morreu com o golpe No plano físico eu prefiro ter uma arma Porque eu não vou pegar a arma Mesmo só levar uma pancada Então aqui a gente está indo para um lugar Onde a história precede o... Assim que retirei a pedra Uma corrente de ar sepulcral escapou da câmera interior Não estava preparado para o que estava além desse limiar Então, é de um lugar que a história precede o Cain Uma história entre a guerra entre os humanos e os vampiros Olha, os irmãos dele, Malek, Melkai, já está tudo aqui Como se o Cain criou eles? Essas criptas Túmulos abandonados de santos serafãs Com os nomes dos meus irmãos E o meu A ironia do ato blasfemo de Cain caiu sobre mim com a força esmagadora da revelação Olha só Não eram as minhas mãos tão sangrentas quanto estas Pior Derramei o sangue dos meus irmãos Os próprios camaradas cujos túmulos jazem em ruínas diante de mim Sim, Raziel, você foi um serafã Nascido da mesma força que destruiu tudo, menos a sua raça Antes do nascimento do império, vocês eram os escolhidos Cain, o auto-proclamado monarca solitário de Nozgore Atacou estes túmulos e os tirou dessas criptas Bafejando seu dom vampiresco em seus corpos decompostos Ele os ressuscitou como seus filhos preferidos Olha só, então, o Raziel e os irmãos dele, eles eram os humanos Desse, desse grupo Que lutou contra os vampiros Só que eles já estavam mortos Só que aí o Cain veio Abriu o túmulo deles e transformou eles em vampiros Ou seja Eles viraram aquilo que eles lutavam Eu acho que agora a gente está indo atrás desses Zephon Bem, se não aparecer nada Eu acho que eu tenho que ir para o plano espiritual Caramba, então Pô, caí direto Ah, quer ser machão, é Sua alma é minha O caminho se abriu embaixo da gente E aquela bosta É, só que com o azar dele eu tenho a... Vai, suga ele Sua alma é minha Ela é sério Eu tenho que jogar alguma coisa ali Mas acho que tem que ser no plano físico É, ali vai voltar o plano físico Mas tá aí, mas pode ver esse é o nosso episódio de Legacy of Cain e Soul River Então chegamos No... Eu não sei o nome desse negócio aqui Eu sei que... Eu sei que... Chegamos aí no túmulo desse grupo Que lutou contra os vampiros aí Os escolhidos No qual... O Cain, ele abriu o túmulo deles e transformou eles em vampiros Eles se transformaram naquilo que eles combatiam E agora o Raziel tem que matar de novo os companheiros dele Que são os irmãos dele Então no próximo episódio vamos explorar e ver o que tem mais nesse lugar antigo aí Que o Cain profanou Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio Então até lá, tudo de bom E... Fui!